Eita, Aline e Yasmini, Jaqueline, Stefano e Francine, Paula, Maura, Rânia, Tânia, Sônia, Vanessa, Andressa, Karina, Marina, Sabrina, Regina, Cristina, Patrícia, Letícia, Raíssa, Teíssa, Débora, Elza, Neuza, Cleuza, Dariara, porra! Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Atenção, atenção, ela foi na minha casa tirar, começou cego fgebou, vim olha o mar. Depois vim do a riu, cremeu de pé na bamba, quando sentiu meu instrumento... Quero ver tu rebolar Eu quero ver tu rebolar Ai meu coração Ai meu coração Gata eu tô me apaixonando Eu tô me apaixonando Eu tô me apaixonando Oi mama 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 sim Mama mama olha pra mim Mama mama Oi que maravilha mama Oi mama 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 sim Mama mama olha pra mim Mama mama Eu tô tão carente Mama que eu tô carente Mama que eu tô carente Mama que eu tô carente Só não vale usar o dente Só não vale usar o dente gata Quer pra não me arranhar Só não vale usar o dente gata Quer pra não me arranhar Ela quer, ela dá Ela quer, ela dá Mas ela quer, ela dá Ela quer, ela dá Fala o suíte, hidromassagem, com piscina e sal na seca Ela quer, ela tem Ela quer, ela é a música Oi, depois da sua teira, o whisky com o Red Bull Ela quer, ela tem Hoje, 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 hoje Faz essa boa hoje Hoje, 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 hoje Faz essa boa hoje O que as mulheres querem é brincar com boneco duro Vem que vem O que as mulheres querem é sacanagem no escuro Vem que vem Mas o que as mulheres querem é prox, é prox, tudo Prox, é prox, tudo Prox, é prox, tudo Atenção, vem que vem Vem que vem que vem que come Vem que vem que vem que come Vem que vem que vem que come Com o pau, tu desafiando Vem que vem que vem que come Vem que vem que come Vem que vem que come No colo dos africanos Preste muita atenção, gatinhas